Música Bem-vindos à nova loja Roma Renault, um espaço dedicado a te proporcionar a melhor experiência em automóveis. Venha comigo conhecer essa concessionária incrível e os modelos da marca Renault que temos para te oferecer. Música A Roma Renault Contagem inaugurou a sua nova loja, agora com mais modernidade, conforto e comodidade para você e para a sua família. Estamos localizados na Avenida General Davi Sarnoff, 831, no Cidade Industrial, onde era a antiga fábrica da Imoré. Estamos te esperando! Música Conheça agora alguns dos carros que você encontrará na Roma Renault, desde os compactos e ágens perfeitos para o dia a dia na cidade, até os sofisticados e espaçosos SUVs ideais para as aventuras em família. A Renault oferece uma ampla gama de veículos que se adequam a todos os estilos de vida. E para começar, a Rafa irá apresentar o Renault Kwid. O Renault Kwid está totalmente renovado e pronto para ser seu. Ele é o mais econômico do Brasil, com design robusto e conta com a tecnologia do MediaNave, de 8 polegadas, com espelhamento de smartphone, segurança, 4 airbags, controle eletrônico de estabilidade, assistência em partida em rampa, tudo isso com 3 anos de garantia e com maior valor de revenda. Música Na Roma Renault, você vai encontrar muito além de carros de qualidade. A nossa equipe está profissionalmente qualificada para te acompanhar em toda a jornada. Eles irão ouvir a sua necessidade e propor a melhor solução para o que você precisa. A nova Auroc 2023 está sensacional. Com a sua força e o seu novo design, ela traz para você um motor 1.3 turbo de 170 cavalos. Traz também uma multimídia de 8 polegadas com a conectividade sem fio. Traz a suspensão Multilink e na sua caçamba, ela suporta até 680 quilos aí para você. Essa picape foi feita para você, para você chegar aonde você quer. Música Agora que nosso pessoal já te falou tudo sobre a Auroc, falta te dizer que o slogan desse carro é Trabalho e Viva. E a Renault quer fazer algo especial para que você possa trabalhar e viver. Com a ajuda da Roma, nós vamos ofertar esse carro como oferta de inauguração com parcelas de R$ 899. Você ouviu bem, você vai me dar uma entrada e vai pagar o restante com parcela de R$ 899. São coisas que só a Roma faz para você. A nova loja Roma Renault está estrategicamente localizada para proporcionar facilidade de acesso aos nossos clientes, em uma das principais vias de contagem, mas que também fica bem ao lado de BH. Além disso, nosso ambiente foi cuidadosamente projetado para oferecer conforto e comodidade durante toda a sua visita. A Duster do lado de fora, ela é linda. E é com sua tecnologia de 3 pontas e a sua altura livre do solo, deixa esse carro sensacional para a sua aventura. E ainda, a roda Aro 17 diamantada. E um excelente porta-mala de 475 litros para você e para a sua família. Agora que o Bruno já te mostrou a nova Duster, sabe qual é o melhor? O melhor é a oferta que a Roma tem para você. Esse carro a partir de R$ 120.990. Você não ouviu errado. Duster, um dos SUVs mais premiados do Brasil a partir de R$ 120.990. Só a Roma tem para você. Nossa loja conta com um espaço amplo para melhor lhe atender. Estacionamento exclusivo para clientes. Equipamentos e técnicos treinados para realizar o melhor serviço. Agende seu horário. O Renault Stepway une o melhor de dois mundos. O carro que tem o DNA versátil, aventureiro e também conta com conforto, segurança e economia. Nada melhor do que dirigir um carro em que você pode confiar, já que ele faz sucesso no Brasil há anos. Eu estou vendo aqui na minha tela que esse mês a Roma vai garantir o Stepway a partir de R$ 95.990. O carro 1.6 com preço 1.0. Você vai perder essa? Vem pra cá. O nosso compromisso não acaba na venda do veículo para os nossos clientes. Nosso time de pós-venda está sempre à disposição para atender as necessidades que vêm a surgir. Olá, eu sou o Célio, consultor técnico da Roma Renault Cidade Industrial. Estamos de casa nova e oferecemos para você revisões e manutenções programadas com a equipe qualificada e treinada pela fábrica. Além de peças originais e genuínas Renault e com garantia de um ano. Temos também toda a gama de pneus continental para todos os nossos modelos, com alinhamento 3D, balanceamento computadorizado para seu maior conforto e segurança. Estamos na Avenida General Davi Sarnoff 831, na Cidade Industrial. Venha nos visitar ou agende pelo telefone WhatsApp 313514 1460. Estamos esperando você! Venha nos fazer uma visita, faça o test drive e deixe que nossa equipe te ajuda a encontrar um modelo que melhor se adequa às suas necessidades. Depois da sua compra, toda a nossa estrutura de vendas, pós-vendas, acessórios, estarão aqui para te oferecer sempre a melhor experiência. Não é isso, Jana? É isso mesmo! Não deixe de acessar o nosso site romarenau.com.br e aproveite e siga-nos nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Esperamos por vocês! Esperamos por vocês!